É uma série de quatro mil lá em cima, lá, ó, ela brotando lá, ó, deve estar no gramacho, lá, ó. É uma série de quatro mil lá em cima. É uma série de quatro mil lá em cima. É uma série de quatro mil lá em cima. É uma série de quatro mil lá em cima. É uma série de quatro mil lá em cima.